É uma corrida contra o tempo para tentar prolongar o frágil cessar-fogo no leste da Ucrânia entre forças governamentais e rebeldes. A pausa nos combates está prevista acabar às 8 da noite, hora de Lisboa, mas antes, chefes de Estado e de Governo da França, da Alemanha, da Ucrânia e da Rússia vão realizar uma videoconferência para tentar prolongar o cessar-fogo e abrir caminho ao diálogo. Vai ser a segunda reunião do género no espaço de quatro dias. A questão humanitária também deverá ser abordada. São dezenas de milhares as pessoas que deixam as suas casas no conturbado leste ucraniano. Penso que se o governo ucraniano continuar com a chamada operação antiterrorista, o número de refugiados vai aumentar novamente, diz este combatente pró-russo. O cessar-fogo devolveu uma calma temporária à região, tempo para algumas pessoas fazerem as malas e partir. Quando a paz regressar, volto imediatamente. Quer ter uma vida pacífica, diz esta habitante de Lugansk. De acordo com as Nações Unidas, há mais de 50 mil deslocados internos e outras 110 mil pessoas que procuraram refúgio na vizinha Rússia. Destas, apenas 9.500 pediram o Estatuto de Refugiado.